Bom dia, galera! Nossa, eu tô muito feio, então vou aparecer melhorzinho pra vocês aqui, mas... Voltei, bem melhor, né, gente? Bem melhor. A mista tá uma rotada, mas aqui nada pode ser perfeito, né, então... Mas é isso, hoje eu vou gravar um daily vlog pra vocês aqui. Eu estou indo pra Sertãozinho, pra quem não sabe, eu morava lá. E eu vou gravar a rotina pra vocês de uma pessoa pobre, que não tem dinheiro pra ir de avião e tem que ir de busão. Eu quero que vocês acompanhem comigo, então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Também me siga no Instagram, que eu posto várias coisas legais lá, que você vai amar. Você vai amar, mas só vou ser vendo pra saber, né? Então se você ver e gostar, já segue o olá, né? Já sabe, né? Tomei um banho já, agora vou comprar a passagem. E um detalhe, ninguém sabe que eu vou pra lá. Na verdade, só uma pessoa sabe que é uma mutinha, eu tive que contar pra ele. Só que mais ninguém sabe, nem meus irmãos sabem. E eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Então bora comigo nessa viagem de 13 horas de ônibus, sentado e com a perna doendo. Tanto fica sentado. Comprei a passagem, 275 reais só pra ir. Nossa! Pra voltar, é o mesmo preço. E pra vocês terem ideia de onde eu tô indo, eu tô saindo daqui, ó, de Toledo, minha cidadezinha agora, querida. E olha pra onde eu vou. Esse caminho azulzinho aqui é tudo que eu vou ter que andar, se liga. Vai andar o ônibus. Mas isso daqui é tudo. E muito boa sorte pra mim. Você não tem a pé porque tá muito caro, eu acho que eu gastaria menos perna do que dinheiro. Eu queria fazer um daily vlog, mas é muita correria, mano. É muita correria quando nós vai viajar. E eu não consegui, mas olha, vim aqui no mercado, comprei coisinhas para comer, né? Porque sem a crush nós fica, mas agora com fome, aí não, né, amigo? Eu tô atrasado porque agora é 3 horas, eu tenho que sair daqui 3 e meia, então... Mas é isso. Tô que, meu parceiro? Tô que é? Vou nem xingar porque é um chihuahua. Ninguém brinca com chihuahua. Então no próximo take vou estar em um lugar que eu nem sei. É isso. Cheguei aqui, galera, na rodoviária. E eu tô com medo. Eu comprei a passagem de manhã, mas até agora o pagamento tá pendente. Ih, rapaz. E você tem que voltar pra lá? Eu vou a pé. Tô nem aí, eu vou a pé. Meu sério, meu sério, mano. Muito obrigado a quem mandou energia positiva. Você pode jogar na loteria agora que você vai ganhar, tenho certeza. E quem não mandou energia positiva, você vai bater seu dedinho na cadeira, você tá ouvindo? E eu tô com muita saudade. Vou ver todo mundo que faz tempo que eu não vejo, mano. E eu não falei pra ninguém que eu ia. Vai ser uma super surpresa. Talvez esse vídeo aqui vai virar até dois vídeos. Porque vai ser mais da hora de vocês verem a reação deles, deles me encontrando de novo depois de um tempo. Tomara que seja legal, né? Porque vai que eles veem e eu falo assim. Ah, vou encher. Aí eu vou pegar todo mundo no tapa. Não ficou feliz em me ver? Então, toma. Cabeçada, cabeçada. Enquanto isso, eu realizo o maior desejo de qualquer criança, qualquer adulto, qualquer espécie de vida. Que é tomar um desse inteiro sozinho. É tipo aqueles Yakuts, só que em garrafão. É um Yakutão. Tenho certeza que você, meu amigo, está com inveja de mim. Queria muito estar no meu lugar aqui agora. E se você não gosta, eu recomendo que vá se tratar. Um brinde. Será que fez frio? Se eu sair dessa poltrona, vai estar a marca da minha bunda nelas. Agora são sete horas da manhã. E estamos chegando. Eu ouvi um amém, irmão. Sim, eu ouvi. É o meu. Cheguei, gente. Cheguei na rodoviária de Ribeirão Preto. E o Mamutinho está vindo aqui agora me buscar. Já estou fazendo essa surpresa para todo mundo que ninguém sabe. Estou ansioso. Já vou avisando vocês, hein, amigos. Se a reação de vocês não for chorando, vocês vão bater o dedinho mindinho na cadeira. É bom que vocês chorem. Quando eles chegarem, eu vou mostrar para vocês. Estou em sertãozinho de novo. Não, está de boa. Só vai rápido. Gente, eu estou no porta-mala do Mamutinho aqui. E a gente vai fazer surpresa para o Leandro. Ele vai ser o primeiro, a primeira vítima. Eu vou tentar gravar por dentro do carro. Loguinho. Se for comprar um carro, compra um carro só com porta-mala. Nem precisa de banco de motorista, não. Só o porta-mala está bom. Porque você parou, Zika? Continua. Olha quem está no meu daily. E aí, cachorro. Eu estou gravando ele, blog. Ah, é? Legal. Olha, se liga aqui, brisa. É quem comprei do nada. Dá um grau. Hello, bitch! Olha o presentinho! Olha o suga. Peraí, cachorro! Eu já boto um leve assim, Zika? Não! Vai no alto, seu arroz. Surpresinha! Saudade do seu, meu Deus! Ele estava achando que nós íamos... Ela não é uma xe, ela não é. A pamonha, compra a pamonha aí. Vocês realmente são muito bons nisso, de verdade. É nada, eu sei que é burro e cai. Zika, eu fiquei 15 horas naquele fucking busão, guardando segredos. Nem o Richard sabe. Nem o Richard sabe. Nós tem que fazer surpresa. Não, cadê o Richard agora? Vamos lá agora fazer surpresa pro Richard. Vou botar o portal não. Vamos pra segunda vítima agora. E crianças, não repitam isso em casa. O Gui! Gente, não anda de carro pra o Guilherme! Sim. Nossa, que da hora. Hello! Que focinha! Sensuagem, mandou foto, bitch. Ai, gente! Cheguei! Você foi trollada com sucesso. Olha o que eu tô vendo, tá esperado. O Pânio era o irmão do Vantier, só que a namorada do irmão do Vantier. Onde é que eu tô, mano? Um gnômio. Nossa, mano, eu sei quem tá tremendo mais. É, eu ouro você, porque eu sei que eu tô tremendo. É, eu tremendo de calor, minha filha, tem calor. Que dó! Esse merda chegou no meio, estragou! Mano, foi isso, você? Eu quero lágrimas. Lágrimas! Reencontro de irmãos. E a bicicleta até se pararam no chão, a bicicleta no chão. Mano, os dois tão chorando, parça. Que lugar pra dar uma porra. Oi, Vantier. Oi, Vantier, você tá boa surpresa aí. Ele tacou a bicicleta no chão. Ô, nós ia fazer a maior surpresa, abrir no porta-mala do nada. Meu Deus do céu. Cara, ó. E aí? Sempre que ele falou, o Vantier falou pra te entregar uns bagulho muito aleatórios. Se liga, sabe, sabe o que que é isso? Oi! Olha que presente maravilhoso esse. Eu tô me sentindo no Gugu. Eu tô me sentindo no Gugu, aqueles bagulho que reencontra a família depois de 40 anos. Ai, mano, você é louco, eu só acho que tava muita. Ai, como você tá idiota. Tô, pera, tô um cravo aqui, né? Eu não filmei nada. Saudade! Saudade, velho. Saudade. Saudade. Agora vamos aproveitar que eu tô aqui. Curti muito. Uhul! Uuuuh! Nossa, olha pra quê? Ah, não, meu Deus. É o mesmo que eu tô sonhando. Ah, não dá a música aí. Ô, você se sentiu de ti? Você nem quer a pizza? Não quer que eu me peguei? Ô, é a mulher aqui. Não, é que eu tô aqui. Não, é que eu tô aqui. Não, é que eu tô aqui. Ô, Jessica, essa era surpresa. Tá com a cara de ninguém, é que eu tô aqui. Ai. Eu tô aqui. Nossa, o meu cabelo está aparecendo uma horta e aqui é uma alface. Gente, deu muito certo o nosso plano. Conseguimos desolar todo mundo. Você foi com o velho. Sarra comigo, sarra comigo. Quem sabe isso é igual o Adrian. Você é louco, é gostar de cícara, nós do cremos. Você é louco. Estou me sentindo na produção da Globo, meu parceiro. Olha isso daqui. Três prestes. Você não vai mais embora. Você não vai mais embora. Vai ser culpa dela então se eu não voltar, mano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo na bunda até segunda e é nóis. Tchau, tchau. É nóis. Olha lá, casados. Eu falo mesmo, vou expor para o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri